Nesse vídeo eu desafiei o meu amigo na pesca Você joga em qual direção? Eu que joguei isso É o seu jeito, Flá O seu jeito Ele não tava acreditando que o lago na frente da minha casa tinha peixes monstros Que chacota Ele vai me desculpar, mas assim, não dá nem pra acreditar Que é isso, Flá E a gente começou a disputar pra ver quem pegava mais peixes Até que ele é bom nisso Não, 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 solta, não solta, não solta Você tem que segurar ele vai de cima, segura Segura ele vai de cima Mas vocês não vão acreditar no que eu acabei pegando dentro do lago Meu amigo ficou surpreendido E eu acho que vocês também vão ficar E aí meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal Como é que vocês estão? Tudo numa boa, tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado Olha galera, eu espero que sim, porque hoje não estou sozinho, estou acompanhado do meu amigão Flávio Fala galera, como é que vocês estão? De boa? Hoje está um dia lindo aqui galera, sério, a gente veio até a beira do lago e olha, está bem calminho, não tem onda, não tem nada O céu está muito bonito, sério, tem um pouco de nuvem, mas enfim, está um dia maravilhoso, espetacular E eu falei, mano, vamos aproveitar que o dia está sim, para fazer um vídeo especial com o Flávio Que aparentemente nunca pescou na vida Pois é galera, vai ser minha primeira vez, o vírus até já me deu um pedaço de pão aqui, acho que para a gente começar Já deu uma mordida aí né Flávio Eu estava perguntando para o Flá, fazendo umas interrogações enquanto a gente estava ali almoçando Perguntando para ele se ele já pescou, se ele sabe algumas coisas sobre pesca Ele disse para mim que já pescou uma vez, mas era muito pequeno Eu era bem pequeno, quando eu era bem criança assim, sabe, que seu tio te leva para pescar Era mais ou menos isso, a gente acabou não pegando tanta coisa Entendi, então, mas você sabe mais ou menos o que é pescar A vara de pesca, o anzol, a isca Ah, eu gostei, gostei Mas mexendo, você vai lá e puxa, pega o peixe e tira o... Aquele negócio que eu esqueci o nome É, a galera vai saber o que você está falando É, o anzol O anzol Bom, então a gente pode encarar isso daqui basicamente como uma primeira vez do Flázão Que não lembra muita coisa, né, como que foi na época Mas vai ter experiência aqui no lago, na minha casa E a gente vai fazer basicamente um duelo, um desafio Flá, vamos ver quem no fim das contas acaba pegando o maior peixe Ou a maior quantidade de peixes, enfim, uma disputa, tá ligado? Demorou, tranquilo, enfim Vamos ver se você lembra mesmo como pesca Será? Não sei Mas você já está mais experiente Será, Flázão? Acho que não vai dar não Ou será que é só? É, depende, depende do peixe Ó, pra quem não sabe, aqui em casa eu tenho uma área da pesca, pessoal Onde eu guardo meus equipamentos aqui Desde a cadeira, a bota Aqui tem várias, várias de pescar Um caiaque também aqui E as outras maletinhas com as riscas E as paradas que eu uso aí Tem até um spray especial ali que a gente pode usar pra pegar uns peixes maiores E bem aqui atrás de mim Já tem a área onde a gente geralmente usa pra poder pescar Cuidado com o formigueiro, viu? Nossa, olha o tamanho disso Quase que eu piso Flázão já está sentado aí curtindo Da hora, mano Quando eu cheguei na sua casa eu já falei Caramba, que lugar legal, velho Sério, Flá? E olha a vista É, fica muito massa Quando senta aqui no finalzinho da tarde Olha, essa daqui é a vista do Flá É muito legal, pessoal Porque tem o canal que desova lá no lago, né? É massa Inclusive, como que está sendo essa estadia aqui em casa, Flá? Fala aí pro pessoal, está sendo legal? Está sendo da hora, mano Bem diferente de uma casa no lago, imagina? Sim Pô, Flázão, fico muito feliz, velho Muito feliz mesmo de você estar falando isso E estar gostando de ficar aqui em casa Da hora, né, mano? É bizarro O cara tem até um mini-golf dentro do banheiro Como assim o mini-golf? Explica pra galera, né, velho? É um mini-golf dentro do banheiro Literalmente Sim Vamos lá então escolher as varas? Vamos lá Chega aí Vem aqui na frente Vamos escolher a varinha de pesca que vai usar Uá, vou deixar você ficar mais à vontade aí, mano Você escolher aí o que você quer Todas funcionam? É, a gente faz funcionar Tá Talvez algumas não estejam pré-setadas já Mas a gente coloca a linha, coloca as paradas E aí uma que você gosta, mano? Eu acho que é essa aqui Oi, o cara já foi logo na linha Ah, é a sua? É a minha Não, tudo bem, você é convidado Tá, demorou, demorou Essa daí então? Sim E eu galera, deixa eu ver com o que eu vou hoje aqui Eu tava entre essa menorzinha Que é camuflada também Parecida com a do Fla E tem essa outra aqui também, ó Que ela é bem boa, mano Essa daqui é da Bianca, pra falar a verdade Eu vou com ela Você vai com a minha, eu vou com a da Bianca, puxou? Ah, perfeito, é isso E aí galera, será que a gente vai conseguir pegar um peixe monstro Pra colocar aqui em um dos lagos que a gente tem em casa? Inclusive se vocês aí tiverem alguma dica e tudo mais de pesca Podem comentar aí embaixo que a gente sempre tá aberto a muitas dicas e sugestões, tá bom? Vamos escolher aqui então a parte das iscas Na verdade eu acho que eu já vou levar o kit inteiro Esses dois lá pra frente E a gente usa tudo que tiver aí Boa, já estamos com as varas então pré-setadas aqui Só precisamos escolher a isca Você quer o que, Flá? Ir de isca artificial? Quer ir de... A mais forte A mais forte? Como assim a mais forte? A mais potente, é que eles mais querem Vamos começar então de baixo, pode ser? Tá, pode ser Pegando os peixes menores e depois a gente vai então com os peixes que a gente pegar A gente vai aumentando pra pegar os peixes maiores Ah, demorou Pode ser? Aham, ok né Eu tenho aqui umas iscas artificiais galera, ó Tem essa daqui que é muito boa Tem sapo, olha só, Flá, que massa Já pescou com sapo? Oh, que da hora Não É massa, velho Entendi, mas será que pega? Pega, tá doido? Ô louco Pega mesmo, pega peixe grande, pô Aqui tem umas minhocas de borracha E tem uns outros aqui também, ó Umas outras isquinhas artificiais Daria pra gente pegar os peixes com elas também A gente pode deixar elas pra segundo plano Vamos começar então com o pão Que é, acho que assim, o mais básico Todo mundo tem em casa também Pode pescar daí junto com a gente se quiser E a gente vai pegar assim um pedaço Pode até molhar com água se quiser Criar tipo uma bolinha pra colocar lá no anzol No meu caso aqui, ao invés de água eu vou usar um produtinho Que é a base de garlic Que seria aí pra vocês alho Então eu vou jogar aqui, isso vai atrair os peixes É muito bom fazer tipo uma bolinha assim, ó E a gente coloca ali no anzol Já vou colocar aqui na sua vara, Flá A gente tá usando um anzol, galera, bem pequeno, ó Justamente pra poder pegar peixes pequenos Coloca aqui no anzol então, ó Boa Aqui a primeira já tá setada Ó, vai ficar mais ou menos assim Pra vocês entenderem A sua já foi, Flá? Vou fazer na minha agora Pega um teco do pão Pega bastante, mano, pra ficar grande Não, aí não vai conseguir pegar o peixe Tem que caber na boca dos peixes Não, mas aí você tá selecionando os peixes grandes Só eles vão pegar eles, entendeu? Fica difícil, já quer começar então pegando o peixe grande Não sabe nem pegar os pequenos Não, então a gente tem que mirar no grande pra acertar no pequeno Entendi, faz sentido Esse é pescador, gente Ó, deixei pra ele então a bolotona Flazão quer? Não, pior que essa aí é a sua vara Então vai com você Eu vou de pouquinho, Flá Tá, demorou Eu acho que é mais fácil de pegar Daqui é uma competição, né? Vale cada um usar as suas estratégias Boa, Flá Vamos começar daqui então Depois a gente vai lá pra frente Lá pro meio do lago Pra tentar pegar alguma coisa Demorou Aqui acho que tem peixes menores Pode jogar Então, joga daqui mesmo? É, vai lá Não precisa de espaço, não? Ah, sim Mas eu joguei em qual direção? Não que eu joguei isso É, não, é o seu jeito, Flá O seu jeito O Flázão sabe pescar, gente Cuidado aí, vai acertar a árvore, hein, Flá Não sei o que eu faço, mano Eu faço força pra onde? Flá, tem que usar as duas mãos Começando por aí Vamos lá, vamos ensinar você Vira que a vara tá errada Tá de ponta cabeça Aham Não, eu não sei não Ó, aperta lá, ó Ah, é verdade Esse negocinho Não, mas eu não vou apertar agora não Não, o botão, aí Apertou, beleza Agora tá solto Agora você pega É, assim, ó De ladinho, ó Arremessa Vai, Flá Boa Beleza Ok Deixa aí Esse é pescador, gente Vamos lá, Flá Vou jogar, hein Ó, o meu foi Ixi Embaracei na sua ali E aí, Virão, qual foi? Peraí Foi mal Fui falar de você e acabei errando aqui, ó Beleza Já estamos com as varinhas lá dentro, galera Agora Só esperar um bichão Gorder, né Então ela tem que ficar visível, né Mais ou menos nessa altura aqui, né Isso Com o peixe passar E dar aquela pegada, Flá Ah, mas seria legal saber a profundidade daqui Dá pra ver, será? Dá É muito fundo? Não Ó, umas folhas aqui no fundo, ó Ah, não Aqui não tem peixe Você acha que não tem peixe? Eu acho que não tem peixe Dois minutinhos brincando Olha lá, pulou ali, ó Dois minutinhos brincando Você acha que não tem peixe? Eu já vi vários pular aqui, gente E a galera tá de prova, Flá Que eu pesco aqui Agora eu entendi Porque tem um banquinho ali Ai, Flá Já quer sentar Já cansou? Pô, velho Mal começou, já cansou Você pode se movimentar também Pode usar o canal inteiro E como é que eu fico sabendo que eu peguei? Tipo, eles puxam muito? Você vai sentir Vai sentir ele dando uns tranquinhos primeiro Quando ele tentar comer Aí você fica mais concentrado Quando ele estiver dando uns tranquinhos Deixa ele levar um pouco E... Faca Olha isso Você fez um no formigueiro, velho Eu vou limpar meu pé ali, velho Tira seu chinelo aí Mano, eu tô com medo, velho Pera aí Nossa Caramba, olhei isso Com a pegada do Flá aqui no formigueiro, gente Muita formiga Eu sabia que alguém ia acabar pisando Eu me esquivei, mas não teve como não Ele foi pego E aí, Flá,zão Tá ardendo? Sério? Muito? Você acha que vai escalar? Mano, eu acho que não Mas assim... Sei lá, velho Tem um medo Acontece, não Acho que não vai dar nada, não Lembra aquela vez que eu tava aqui nos Estados Unidos? A última? Eu fui picado por um mosquito Que eu fiquei com alergia no corpo inteiro Caraca, Flá Não, mas acho que não vai dar nada, não Você é alérgico a essas paradas? Sei, eu... Pelo que eu me lembre, não Mas eu tô assim... Sei lá, eu tinha um filme meio estranho, já, sabe? Como assim, Flá? Meio estranho Não sei, viado Meio pinicana Meu Deus Sério? Mas você tá bem? Tá dando febre? Tô, né? Eu vou continuar Imagine, o cara vai cair duro Mas você viu a quantidade de formiga que tem ali? Eu vi, tinha muita Mas tá bem? Tô Limpou aí? Até o momento, sim Caraca, velho Essa época do ano tá cheio de formigueiros espalhados aqui em casa, gente É um atrás do outro Ficou a marcona da pegada do Flá aqui, ó Caraca, Flá Eu não tinha visto, tava olhando pra varia, mexendo num... Manilete Manilete, entendi Vamos nessa Pegou algum peixe aí ou não? Não, nada Eu já tive que trocar aqui a isca de novo, gente Porque o peixe já comeu Eu vou um pouco mais lá pra frente pro raso Será que eu vou conseguir aqui na frente? Espero que não tenha um formigueiro, velho Meu Deus Gente, eu vou jogar aqui na frente, ó Aqui é um pouquinho mais raso Consigo ver melhor os peixes Inclusive eu tô vendo eles ali já se aproximando pra morder Só que eles são muito safos, muito rápido Opa, mordeu, mordeu Tem um ali que já pegou Sinto que não pode ser muito pão Não pode ser muito grande A não ser que eu queira já mirar nos grandão, né? Mas eu não tô com um anzol pra isso Opa, opa, opa Acho que eu peguei um Me ajuda aqui, Flá Acho que eu peguei um Peguei um Ai, escapou Filha da mãe Já pegou um, gente Tô falando sério, Flá Não, tô falando sério Escapou ali na frente E aí, Flázão, tá preparando já outra isca aí? Tá pra cima Morderam? Essa aqui é grande Mas comeu? Não, comeu, acho que caiu Entendi Tem que passar um pouco de óleo aí, Flá Coloco, óleo? É, o garlic Senão você não vai conseguir afofar a parada Não, mas tá bom, tá bom Ela quer colocar o pão todo Não Eu acho que é por causa desse garlic que não tá pegando Flá, faz o que você quiser, então Flázão é teimoso Olha lá, olha como ele quer jogar, gente Você vai jogar na água, ele vai sumir Flázão é teimoso Olha lá Joga na água, olha lá Aí, Flá Agora levanta Tá tranquilo Tá tranquilo, ó É Você tem sorte Tá lá mesmo, ó Tem sorte Tá chamando os peixes, entendeu? Quero ver, Flázão Eu vou colocar aqui no meu Quero ver se vai pegar alguma coisa Boa, galera Dessa vez eu coloquei uma isca bem pequenininha aqui, ó Bem menor Que isso? Que isso, Flá Escapou Não sei se pegou na câmera Será? Nossa, era grande? Era, era bastante, mano Desse tamanho aqui você não viu? Não vi Ô, louco, velho Caraca, Flázão Rápido, foi isso? Pode ter sido Deve ter rasgado o anzol na boca dele Vê se o anzol tá ainda aí Tá aqui, tá aqui Comeu tudo Nossa, não sobrou nada Olha isso Mas era grande ou pequeno? Eu acho que era, mas médio Médio? Entendi Caraca, pessoal Não sei se pegou aí na câmera Eu tava mostrando aqui pra vocês Não vi um negócio caindo assim No conto do meu olho Poxa, comeram o meu isca de novo Caraca, esses peixes tão famintos Pegou? Mentira Ah, moleque Cuidado Caraca Tem como comer Mas você sabe limpar? Eu não sei Ah, tá vendo? Eu achei que você sabia limpar, pô Você não é o cara do rango Consegue tirar aí? Ah, é melhor você tirar Não sei, né? Tira, velho Não vai que ele foge Não, tira, você é o pescador Não, não, não Ele tá vivo ainda Segura ele aqui, ó Não Segura ele aqui Ele tá vivo ainda, velho Segura Mais em cima Mais em cima pra ele não escapar Agora desenrosca o anzol Não, ele vai fugir É melhor eu não tirar o anzol Não, vai Tô louco, mano Vira Tem certeza? Aham Vai, Flasão Enrosca Você consegue, mano Vai Cuidado De uma vez Tá fugando lá Não vai, não vai Não vai, não vai Segura aí Eu não sei, não Não, não, ele vai fugir Ele vai escapar Ele vai escapar Segura mais em cima Ele vai escapar, velho Segura mais em cima Não, não, não Solta, não solta Não solta Você tem que segurar Ele vai de cima Segura Segura ele mais em cima Que negócio, né? Você dá risada Não, Silviato Você tá levantando Não Desce o peixe Segura o peixe Aí, vai, ó Soltou Boa Segura E aí, você já vai pra panela? O que você quer fazer? Quer usar ele pra pegar um grande Ou quer manter ele? Não vai ter peixe maior que esse aqui Acho que é melhor fazer Ô louco, Flá Tá subestimando lá Vou manter ele, ó Tá na mão 1 a 0 Oi, esse cara Ele tá dando sorte Que eu tô meio pé frio hoje Calma Vamos ver onde a gente vai colocar ele Vou pegar um baldinho Caraca, ele deu sorte, gente Sabe aquela sorte de iniciante? Ele deu sorte Tenho certeza Vou pegar um ali A gente pode vir pra essa área do lago também Porque aqui tem mais peixe Blaze Um site de jogos online Pra você parar E ter a sua diversão E ainda por cima Você pode ganhar dinheiro Mas também pode perder dinheiro Pessoal Por isso que eu tô aqui Pra passar a visão pra você E dizer Jogue com responsabilidade Vocês vão entender agora Na prática Junto comigo Como faz pra jogar na Blaze Mas lembrando Que pra jogar na Blaze Precisa ser maior E hoje eu vou jogar O meu jogo favorito da Blaze Que é o Minds É o seguinte, pessoal Aqui lembra muito um campo minado Você vai escolher a quantidade de bombas Que você quer no tabuleiro Por exemplo, 6 bombas A quantia que você quer brincar Então vamos colocar ali 700 E a gente começa esse jogo O objetivo vai ser encontrar Então os diamantes Que estão escondidos aí Atrás desses quadradinhos Se esquivando das bombas Que estão perdidas por aí Quanto mais diamante a gente encontrar Hum... Mais ponta a gente faz Acabei pegando uma bomba ali E me ferrando É bem fácil de jogar Quanto mais bomba a gente coloca Mais difícil vai ficando Mas também a pontuação Vai ficando ainda maior E não esquece dessa dica, hein Usando o meu código Que tá aparecendo aí na tela Você consegue turbinar a sua conta Tudo aquilo que você for depostar Até mil reais Pra vir jogar na Blaze E vai dobrar Ainda você vai ganhar 40 rodadas grátis Pra testar alguns jogos da Blaze Então usa meu código aí Não perde tempo E agora o valor mínimo de depósito É apenas um real Ó, aumentei a quantidade de bombas Ali pra 7 Vamos ver se a gente consegue Jogar mais uma e ganhar Galera, vamos lá, ó Abriu uma aqui, boa Uma aqui embaixo Boa Lá em cima Boa Três pontinhos Acho que eu vou tentar Só mais uma aqui, galera Ai, boa Já vou retirar Ó, conseguimos fazer Um vezes 3.86 Que nos resultou ali Uma ótima pontuação Tava cheio de bomba Espalhado por aí Que doideira Tem uma tática que eu faço Que é bem na bomba 10, ó Eu começo o jogo E clico bem no meio Será que vai funcionar? Uh, deu certo Aí a gente já retira Pra garantir Boa Já consegui fazer Mais um pontinho a mais Mas a Blaze Tem vários jogos diferentes Ali do lado no menuzinho A gente vê vários jogos, ó Vamos no Crash 2 Pra dar uma diferenciada Esse é o do foguetinho É mais fácil ainda de jogar Ó, que é o seguinte A gente coloca ali a quantia Que a gente quer brincar E começa o jogo, galera Olha só O foguetinho ele vai subir E em um certo momento Ele vai explodir Como aconteceu ali Ele explodiu na minha cara A gente tem que sair Antes disso acontecer, entendeu? Pra poder ganhar Vamos tentar mais uma Vamos tentar mais uma Que eu tava ensinando aqui Explicando Olha só Ali em cima São as rodadas anteriores Pra gente ter uma base Mais ou menos Vamos tentar buscar Pelo menos ali O 2x desse foguete Pelo menos dobrar Aí o que a gente entrou Será que vai? Olha só Tô doido pra retirar 1, 2, 3 E sair Pra garantir ali O meu 2x Boa Explodiu logo na sequência ali Dei sorte de ter saído antes Vou pegar mais uma aqui Uou Que isso que eu cliquei aqui? Uma rodada double Ai caramba Se eu tivesse entrado Nessa rodada Eu acho que ia conseguir Pegar um bônus Que é vezes 2 Aquilo que eu já ganhei No final, tá ligado? Caraca Uma pena que eu não entrei Nessa jogada aqui, galera Não deu tempo de entrar Nossa Quem tá participando Dessa daqui Vai ganhar tipo O dobro do dobro Eu acho Que irado Olha lá Explodiu Ficou até vermelhinho ali em cima Pra você estender Que era uma rodada diferenciada Aqui embaixo Vai contando as rodadas bônus Até ela sair Enfim Mas ali eu já posso sacar Pra minha conta bancária Se eu quiser A Blaze tem vários métodos De pagamento Eu uso e recomendo o Pix Que é o mais rápido de todos E não esquece que você aí Usando o meu código Que tá aparecendo na tela Você consegue turbinar a sua conta É o bônus de boas-vindas Da Blaze E tudo aquilo que você depositar Até mil reais Vai dobrar Além de tudo Você vai ganhar 40 rodadas grátis Pra testar alguns jogos O valor mínimo de depósito Agora é apenas um real Ou seja Dá pra você vir e se divertir E o suporte agora na Blaze Dentro da plataforma É 24 horas Pra você tirar todas as suas dúvidas Enfim Espero que tenham gostado Dessa dica de hoje Tamo junto Blaze Obrigado por estar com a gente Ajudando a produzir vídeos incríveis E falar nisso Bora lá voltar pro nosso vídeo Vai Fladão Coloca aí Uou Tá vivo? Tá Acho que tá Talvez ele vai dar uma virada ali Mas Vai dar uma revirada né Ele tá Ele tá Tá vivo ali Segurou muito tempo Boa Flá Muito bom 1x0 Gostou? É isso Quero ver pegar outro Pô Fladão Agora que você pegou um Cara Você aumentou um pouco É Então é isso que eu ia falar Aumentou um pouco da regra aqui do jogo Acho que eu vou começar a usar a isca artificial Então ó Caraca Tá colocando um chumbo Ele tá colocando quase um pão na parada Peguei um né Eu vou ir pra isca artificial gente Vou testar aqui algo diferente Vou descer aqui gente Vou vir pra essa parte do lago aqui ó Vamos ver se eu consigo pegar Eita Olha os barulhos Tá me escutando Saindo bolha Aqui geralmente tem uns peixes ó Vamos ver Se eu conseguir pegar um médio Eu vou acho que de Jéssica Lá no meio do lago Pra gente tentar pegar um grande Ó Ali embaixo onde tá minha isca Tá cheio de peixe gente Não sei se dá pra ver aí Só que são peixes menor pra ela O pão aqui talvez daria certo Pô agora eu queria muito pegar um peixe grande Pra mostrar pro Flá Que aqui no lago tem peixe grande velho Não tá acreditando Tá falando que é só peixe pequenininho Já que vale tudo Eu vou ir pra um lugar ali Que eu conheço bem A pontezinha Aqui Eita poxa Tem um peixe grande ali Aqui eu sei que tem bastante peixe Aqui geralmente tem uns bés grandes galera Espero que a gente consiga pegar alguma coisa É pessoal Eu fiquei até a noite tentando pescar Mas não consegui pegar nada Apareceu até um guaxinim aqui na porta de casa Mas peixe que é bom ou nada nesse lago E eu queria muito provar pro Flá Que aqui tem peixe sim grande Depois daquilo que ele falou Que no lago só tinha peixe pequeno Então logo pela manhã Eu já acordei De cueca mesmo e tudo E fui pra beira do lago pescar Eu vou mostrar pra esse moleque Que aqui tem peixe grande Lá vai Primeira do dia Hoje eu tenho que pegar alguma coisa nesse lago Opa, opa, opa Opa Peguei uma coisinha Aí ó Já deu pra começar Tá vendo que de dia é mais fácil? Esse aqui não é tão grande Mas já dá pra começar aqui a pescaria Acho que é do tamanho maior que o dele Esse daqui é um bluegill pessoal Mas eu quero um maior Quero um bass Vou devolver ele aqui E vou tentar pegar um maiorzão Ô galera Dá só uma olhada No tamanho dessa cobra Caraca Será que tá viva? Uau Cobra aquática Eita Tá viva Tá viva Eita Caraca Tá atacando Nossa pegou um negócio Não acredito Pesquei uma cobra Pesquei uma cobra Gente Vocês tão vendo isso? Solta a cobra Que loucura Meu Deus O que que eu faço com essa cobra batendo agora? Nunca pesquei uma cobra na minha vida assim não? Solta a cobra Que doideira Olha isso Caraca Eu preciso mostrar isso pro Fla Eu nunca pesquei uma cobra Já dou pra eu tirar ela dali do anzol Como que eu vou fazer? Nossa Solta a cobrinha Pegou mesmo gente Nossa Pegou no anzol O que que eu vou fazer agora? Eu não vou conseguir resolver isso sozinho Eu preciso chamar o Fla Eu queria pegar um peixe E pegar uma cobra Nossa Acho que o Fla não vai acreditar nisso cara Isso ele vai se surpreender Flazão Flazão Mano Você não acredita Eu não vou te contar Eu preciso que você venha ver Eu peguei Um peixe Diferenciado Irmão Você falou que aqui não tinha Peixe Agora você vai se surpreender É grande? Orra Grande amarelo com branco Amarelo? Diferent É Igual o Oscar? Não Diferentasso Coisa que você nunca viu antes Um peixe muito diferente Comprido Pensa num peixe comprido Flazão Comprido? É Com jacaré Você pegou outro Você vai ver Vem 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 Corre 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 Rápido Flazão Senão a gente vai perder Eu deixei ele preso na vara Vou até levar outro Flazão Você vai se surpreender mano Você vai pagar com a língua Que você falou que aqui não tem peixe grande Rapaz Você vai se assustar Só que assim Eu não sei como a gente vai tirar ele de banzol não Tá demorou Você vai gostar disso Caraca você tava longe pescando É eu fui lá na ponte irmão O que que Ali tem uns peixe maior né Ah tá entendi Mas você não vai conseguir tirar ele de banzol é isso Você vai ver Fla Se a gente consiga Aliás Corre grande chance dele ter levado a vara Ela tá lá na frente Boa Corre lá Fla Corre lá e pega a vara pra você ver Só cuidado Que é grande Cuidado né Cuidado Flazão O negócio é grande mano Tá vendo Ah soltou Mentira Flazão Demoramos Ah nem Como assim Que é impossível cara Escapou Fla Puxa Não acredito nisso Eu vou ficar com cara de tacho agora História de pescador Que história de pescador Não pega peixe nenhum Cadê Mano Não acredito Que que é isso cara Não acredito nisso gente Que que é isso Tá contando mentira agora Não pô Virou mentiroso O cara fez assim Com a barriga a vida inteira Pra não ter peixe Irmão Não era peixe não Era cobra Cobra gigante Aí você pescou uma cobra Pescai uma cobra Só que tipo assim Eu fiquei com receio De tirar ela do lago sozinha Ela vim pra cima e foi chamar você Mas eu não tô acreditando Ah Ah mano Não acredito nisso Não é possível Que eu vou passar por uma dessa Tô ali trabalhando E o cara me tira pra isso Para Fla Queria achar ela aqui Só pra te mostrar A pontinha dela Cadê Filha da mãe Pô Eu não acredito Deveria ter levado ela No anzol Pra te mostrar Lá dentro da casa Botado no seu pescoço Aí eu queria ver Se eu não acreditar Que chacota hein Virão Que chacota Vai me desculpar Mas assim Não dá nem pra acreditar Que isso Fla História de pescador irmão Vai esferrar mano Nunca te vi pegando um peixe Que no peixe O cara me tira lá de dentro Eu tô trabalhando Olha que besta velho Olha isso Olha que besta Ele quer que eu acredito ainda Que o cara pescou uma cobra Primeiro era um peixe Agora é uma cobra Não acredito nisso Que tirosão hein velho Flazão Era uma corn snake irmão Que isso É uma cobra Eu acho que era uma corn snake Sei lá Meu era uma toda malhada Eu vou ter que te mostrar No vídeo no computador né Ah gravou vídeo Gravei Gravei isso eu gravei Só que eu queria ter Eu fui te chamar pessoalmente E aí eu perdi ela Ela tava enroscada Achei que ela não ia sair Cara Aquele bicho era grande viu Você não tá acreditando né Cara não tá Não tá botando fé gente Em mim Caramba Não acredito nisso Doido pra pegar um peixe Peguei uma cobra Que feroso Que isso Olha esse cara velho Vamos lá pra dentro Olha isso Flazão Eu joguei aqui o vídeo Na tela do PC Pra você acreditar No que eu tô falando irmão Olha aí Dá o play Só gravando Dá o play Você acha que dá bem Que eu gravei Olha aí Olha o tamanho dessa cobra Irmão Olha o tamanho Que isso mano Fica vendo Era muito grande Era muito grande Deve ser desse tamanho assim É e eu demorei pra entender Que era uma cobra mano Ah é Olha lá Olha ela tacando Caraca mano Olha ela tacando Flazão Foi ela que veio Tá ligado Agora que eu entendi O porquê que você ficou com medo É ó Eu tentei tirar ela da água Se liga ela batendo Olha lá Parece que enroscou Mas você viu que Ela pegou o anzol Pegou pô Tava no anzol Tava no anzol Entendeu Olha lá batendo Nossa Tá vendo batendo muito De qualquer forma Se você tirasse ela ali na hora Eu achei que ele ia voltar pra água Ia correr pra dentro da água né É É eu acho que ela é aquática Essa daí Que loucura mano Eu acho que eu nunca fui uma cobra assim Desse tamanho Tipo de achar na natureza Sério Sim mano Aí o que que eu fiz Eu falei Meu não vou conseguir tirar ela sozinha Vou deixar ela ali Encostadinha Olha lá Ela indo lá Ela não soltou Tá vendo Eu achei que Se tivesse fora do anzol Ela já teria soltado Se ela tivesse só mordendo Aí deixei ali Ela indo em pé ó E fui te chamar mano Aí nisso É Nisso ela saiu Do negócio Mas ela não tava no anzol Não cara Você acha que não Ela só tava mordendo A minhoca Mas quando eu soltei ela ali Por que que ela não parou de morder então Eu acho que ela queria ainda E até o final Entendi Entendi Aí eu acho que ela entendeu Que mano Devia ter tirado ela total Então eu trago até aqui dentro de casa né Sim Te mostrado ali Tipo Caraca Não sei né O que que aconteceu Ela ia atacar a gente também Que doideira É uma situação difícil De você raciocinar ali na hora Rapidamente É Que doideira Inflar num dia guaxinino Outro cobra O que mais mano O próximo mano Tô com medo Caraca velho Só animal selvagem Só animal selvagem Eu tava pedindo um peixe Pra Deus Ele mandou logo uma cobra Uma cobra Gigantesca Desca mano Quero ver quem é que vai adivinhar Qual é a raça dessa cobra Você não sabe né Eu também não Assim Parecia Eu falei que era uma corn snake Mas eu não sei se é isso mesmo não A galera vai saber Diferenciar aí embaixo Nos campos de comentário Comenta bastante Pra gente saber então pessoal Ó pessoal A gente veio aqui Pra beirada do pier Tentar pegar alguma coisa Tá bem calmo o lago hoje Mas eu não tô conseguindo Pegar nada aqui Flazão Como tá seu aí véi Cara acho que não tem nada ainda não Tô tranquilo Mas o peixe tá vivo Tá Tá vivo Mano e se a gente for lá Pro meio do lago Será cara Não é melhor Deixa eu aproveitar Que tá bem calminho Você acha que lá tem mais chances De pegar Talvez véi Não sei É Talvez com o seu aí Essa isca viva Joga ele aí O seu Ele sai nadando Tá ligado Ele tem que ir pra perto Dos peixes maiores Mano Joga ele lá na frente Lá ó Eu não tô conseguindo Ver peixe aqui gente O que é muito estranho Porque direto Eu via peixe passando Os bés grandão Já peguei vários bés Aí pra vocês Eu queria pegar um realmente Pra mostrar pro Fla Sabe Um bem grandão Tô pensando em jet ski Lá no meio Assim eu já levo o Fla Pra poder dar um rolezinho Também Aproveitar Vamos né Dar um rolezinho Pegar um peixão Vamos tentar né Mano Eu acho que o problema Que eu tenho Sei lá Tenho medo A gente pegar um peixe muito grande E acabar caindo do jet Não Acho que não Fla Será? Só a gente segurar certinho Mas pode acontecer né Se for meio estabanado Vamos no jet então Fazão Vamos ter essa experiência aí E vamos tentar pescar lá no meio do ar Eita nóis Vai pra cima filhão Tem que desamarrar o jet agora né Pelo que eu entendo E essa boia não tem como levar não? Dá até dar cara Mas Você quer ir? Cara hoje não Na próxima Hoje a gente vai ter que pescar um peixão Então a gente vai deixar pra próxima Tá ligado? Beleza Vem aí meu amigo Vamos lá Vamos nessa? Vamos nessa amigo Pegar sua varinha aí A parada que a gente vai precisar A minha tá aqui ó E vamos nessa Bora pescar virão Quer pegar aqui? Pega o colete lá também ó Vamos pescar agora No meio do lago Olha como tá calmo hoje gente Tá um dia lindo pra falar a verdade Vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa Deu certo? Aê Flá Traz aí a isca Encosta Deixa ele aí pra tomar uma respiradinha Quer que eu segure pra você? Aham Perfeito Eita Vem Não é bom não conferir as coisas de bolso né É vai que acaba perdendo né Pode entrar lá Você quer ir no toque ou você quer que eu vou pilotando? Vou pilotando Certeza? Você prefere que eu vou dirigindo ou você vai gravando? Não sei Você que sabe Pode dirigir não Pra você ter experiência Beleza? Senta lá Flazão no toque rapaziada Vamos ver Pilotando e pescando Posso? Não Senta lá que eu vou empurrar Entendeu? Aí Flazão pescador E aí eu tenho que ficar com a minha vara aí Isso Com o peixinho dentro Isso Segura Vamos nessa então rapaziada Pescar lá no meio do lago de jet Vai Flaz Segura hein Bora 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 Galera Aqui assim ó Segura Flazão Olha o peixe Calma Segura Fica bem lisa Segura aí Tá bem nozinho Você consegue aqui segurar isso? Não Tá segura Certeza? Confio Então vai Dá uma acelerada aí Liga Agora não acelera pra esquerda aqui ó Vai Na moral Na moral Vai Pode ir Pode ir rápido Pra esquerda Acelera Flazão Aê Acelera 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 Pô galera Já estamos aqui no meio do lago então E vamos começar A pescaria Flazão Mandou bem aí no pilote Pessoal Agora eu vou mandar bem aí na pescaria Entendeu? Isso aqui ó Riscazinha Fazia um peixão grande E o negócio vai ficar louco Quero ver Flazão Deixa eu colocar vocês meus amigos aqui ó No meu peito Estão guardados no meu peito Agora eu vou usar minhas duas mãos Bora lá Flazão O peixão tá aí? Deixa ele nadar então ó Opa Errei É melhor eu soltar ele e deixar ele um pouco né? É Ó o meu já tá lá na frente Nossa a gente pegar um grandão vai ser massa nesse pôr de sol É louco Que vidão hein Que vidinha Cuidado aí com a linha Fla Pra não enroscar ó Joga pro outro lado qualquer coisa Pô eu queria muito pegar um peixe cara Seria muito massa pra te mostrar Só que eu não sei Essa época aqui tá Tá meio estranho A parte de pegar um jacaré do que é um peixe Ó o peixe aqui embaixo É o seu? Ali ó Ah tá O que é Flazão? Não tá fazendo nada aí? Pescando? Segura O Flazão tá com medo Meu peixe não quer nadar Solta a mão do jet Pesca Com as duas mãos Aí Tá não Tá com medo ó Se balangar Olha pra cá então Fio Tá mas ele vem nadando pra cá Tá ligado? Deixa eu ver aí Sua vara Segura a minha aqui um pouco ó A minha vara Você tem que deixar ela em movimento Flaz É uma isca de artificial Então tipo assim Você tem que jogar e ficar enrolando Jogar e ficar enrolando Entendi Entendeu? Segura aí que eu vou jogar Nossa Toma Remessei seu peixe Flaz Nossa E aí Virão? Qual foi? Foi mal velho Ficou só o zão Ah não Nossa Taquei o peixe Foi mal Flaz Aí tá maluco O cara pega a minha vara pra fazer isso Ah não velho Mas eu tô melhor que você Que tá botando toda hora A vara pra baixo Do jet ski O cara tá querendo o que? Seu momento eu não perdi a isca Ah para Acho que você tá querendo Mais andar de jet ski Do que pescar Você que tá com a isca no lago Não fui eu Entendi Deixa eu ver essa daí então Olha A isca do Fla A minha isca tá aqui embaixo do jet E ele tá com a vara aqui Flazão Assim ó Vou te ensinar ó Olha pra mim Se eu tiver que aprender com você Amém Peguei até cobra fião Olha lá Ó Jogou Aí o que? É uma Tipo Uma Minhoca Aí tem que simular ela em movimento Vindo Entendeu? E o peixe vai vir atrás dela Ele vai pegar e vai comer uma hora Entendeu? Tá aqui Tudo bem né É assim que funciona Eu peguei a cobra Tá vendo né Agora jogar pra debaixo do jet ski Acho que não vai dar nada não Então é mais difícil né Tá aqui no meio Tá aí você tá com um pouco de medo Você não tá nem virado pra cá pô O cara não tá conseguindo nem virar galera Tá com medo Tá com medo né Óbvio Vira pra cá então pra nós Ô louco Flazão Você quer nadar né Não eu não quero nada Você que tá com colete Eu não tenho colete Onde você vai não Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa malandro Ó malandro Ó malandro Ó malandro Acho que essa época do ano Não vai arrumar nada Fla O que você acha? Fala aí suas teorias Você que pesca muito Já falou que pescou vários Eu acho que a gente pode ir lá pegar outro Voltar lá? Voltar Você quer dar um rolezinho de jet né? Já tá aqui do lado Tá na sua cara que você quer Dar um rolezinho de jet então Não sei O que você sabe? O que você acha? Não Eu tô por você O que você quiser É que eu acho que essa minhoquinha sua Não vai dar muito Vamos pôr a vara aqui de volta galera Segurar aqui no No Flazão E bora Leva nós pra lá então Bora Liga aí Vambora Vai Pega pra esquerda Caraca Flazão Você tá o toque do jeito moleque Eu tô aprendendo Aí sim Parou certinho em casa E aí Vamos pegar essa isca aí pra nós Caraca O cara tá o toque mesmo Que isso Qualquer dia desse você vai estar acordando E indo sozinho lá pro meio do lago É isso Vou botar lá em cima assim ó Rookzão Ô Virão E eu pensei aqui Se a gente pegar aquele camarão Que eu descongelei Pra usar como isca É uma boa Fla Olha Mas será que comem? Acho que deve comer pô Peixe come tudo que é É coisa boa né Tipo um petisco Aham Vamos lá Vamos testar pô A gente descongelou um camarão Pra poder cozinhar E aí o Fla tá dando a ideia De colocar ele como isca Pra gente poder tentar pegar algum peixe Vamos ver se dá certo Você acha que dá? Eu acho que sim Vamos testar então Vamos nessa? O que você acha? Vamos testar Será? Aham Camarãozinho? É pode ser que dê Sim Leva uns 3, 4 aí Tá bom 3 confiados Quem? Você Nada Nada Tô olhando pras suas artimanhas aí É assim que você pesca lá em Sete Lagos? Eu pensei nisso agora Boa Quer comer né É Boa Deixa eu ver se eu tenho alguma isca aqui Pra gente levar também pessoal Acho que eu poderia tentar talvez com a do sapo né Seria diferente Vai que pega alguma coisa E aí Fla vou testar com a isca do sapo Ver se eu consigo alguma coisa também Vamos nessa então Fla que já já vai escurecer Vamos nessa Coloca as paradas aí também ó Se der Ou no pé aí da gente Me ajuda a levar o jet pro lado aqui ó Não Vou pegar aqui né Negão Aí Monta aí Vambora? Segura hein Segura Pode ligar Flazão Pode ligar Vamos né Acelera Acelera Boa Flazão Tudo certo hein Você deixou a isca bem aqui em cima Quase caiu é Então Vamos nessa então Vamos nessa Começar as pescarias né Me dá o sapo aí vai Que eu já vou engastar nele Eu vou pegar aqui minha vara Abre as pernas aí Isso é um sapo Fla? Isso não é sapo não Não é o sapo que eu quero Não é o sapo que eu quero Pode ser Cuidado aí ó Com a onda que você criou Vou usar esse verdinho aqui ó Parece ser bom gente Se liga Olhinho vermelho Rabinho amarelo E você Flazão Vai de camarão? Então vou de camarão Boa galera Já coloquei aqui meu sapinho O Flaz tá arrumando ali Mas já vou jogar pra jogo ó Eu vou mandar o meu lá Pra ver se pega alguma coisa Olha que da hora Flaz Se liga Fica os olhinhos pra fora do sapo ó Tá vendo? Fica só os olhinhos mano Simula muito um sapo ó E aí galera Olha o seguinte Discazinha do camarão Vamos ver se vai dar certo né Prende certinho aí né Fla Eu acho que Aí você tinha que prender Que nem uma minhoca Tá ligado? Igual uma minhoca? Não sei Tenta aí Você tem alguma Não acho que é melhor Vou fazer assim Você tem que cobrir o anzol É a sua ideia Deu certo? Ficou muito bom não Tá meio solto Ficou pra fora Aí eu acho que melhorou Veja Ó Tá vendo? Aí sim hein Fla Acho que deu uma melhorada Acho que eu tô aprendendo hein Tá aprendendo Põe pra jogo aí pô Agora eu não sei jogar Não sabe jogar? É Fla jogar é bem simples Ó você liga aqui Deixa eu te ensinar ó Então acho que vai Então vai Mas você pega e taca assim? Mas você falou que sabe pô Então ah eu vou Vai fazer como? 3, 2, 1 e vai Na mão? Ô louco Pode fazer com uma mão ó Você liga Só fazer assim ó Nossa senhora Sá quem? Tem que apertar o botãozinho Bem na hora Fla Na hora que você Ó Jogou pra trás Na hora que você foi De lá pra frente Você aperta o botão Aê Quase Nossa Quase Quase? Isso é Só que você foi muito forte Você fez que nem eu fiz com o peixe Ai meu Deus E a isca foi embora Foi embora Peixe comeu Flazão já deu um petisco ali pros peixes Mas eu tô gostando de pescar hein cara Tá achando legal? Tô achando muito da hora É uma vibe bem da hora mesmo Tomara que a gente consiga pescar alguma coisa É tô querendo que saia um peixão né Pra mostrar aí pra você Senão eu vou ficar com fama de tacho Isso Só foi pra baixo Só foi pra baixo Mas você entendeu né O conceito Cara bem mais fácil usando o dedo Por que que você não me explicou antes? Pô Flazão É porque eu tô acostumado Já a fazer com uma mão só E foi mal Você pode fazer assim ó Se for com uma mão ó Se liga Ao invés de você usar a mão secundária ó Ao invés de usar essa mão pra segurar Você segura essa Destrava Segura Aí ó Com uma mão só você faz ó Soltou o dedo ali entendeu? Que coisa bonita cara Gostou? Gostou Ô louco Flazão Olha só Toma Mas eu vou pegar o filme Quer fazer com o sapo? Não Não pode não Então vai Deixa eu ver se você aprendeu Aí Tá indo pra baixo Tá indo pra baixo Mas tá indo bom o conceito Tá melhorando Tá melhorando Você acha que eu tenho que fazer mais ou menos assim? Aí você tem que ao invés de tipo Jogar pra cima Mais de lado Aí Tá pegando Tá indo bem Você vai voltar pra sua cidade um pescador né mano? Então cara Acho que eu vou até começar a pescar lá também É mesmo? Da hora Então Incentivando aí galera Então Flazão a pescar Vamos ver se você conseguiu mesmo ó Vamos ver se você aprendeu com as duas varas Vai com essa agora Vamos no sapinho então Vai Deixa eu segurar essa Tá Essa aqui é um pouco diferente É mais fácil essa Isso é Só que você já soltou Tá vendo? Ok Da hora Isso aqui Posso? Vai Aperta o botão pra soltar Aí E joga Nossa Flazão Caiu aqui o sapo cara Pera aí Pera aí Tá tudo bem Calma Um pouco mais de agilidade Daquele jeito que nem filme Que nem você falou que é o filme Ó 3, 2, 1 Vai me Não Flazão Que isso Você tá apertando antes cara Eu tô É Saquei Ele tá apertando antes o negócio 3 Agora vai hein Quero ver 3, 2, 1 E Nossa Foi pra cima Boa Valeu Foi Valeu Foi Um dia a gente chega lá também É Eu acho que você tá soltando a linha Na hora do alto Você tem que soltar pra frente Entendeu? Mas tá indo bem Já foi muito melhor Foi muito pior né Na verdade É Não digo Foi melhor assim agora Entendeu? E bem pessoal Nós ficamos até a luz do sol acabar O Flaz gostou tanto de pescar Que sério A gente ficou até o iniciar da noite Mas não pegamos nada Opa, opa, opa Opa Pegou Peguei Consegui pegar umzinho aqui gente Um bluegill Beleza Calma cara Deve tá quente o chão Vou colocar você aqui Calma lá Tá Mas ainda é pequeno Porque eu quero pegar Mas pelo menos já tô ganhando essa competição né Eu tô pegando bem mais peixe que o Flaz Calma amiguinho Não chacoalha Deixa eu tirar você rapidinho daqui A minha intenção não é nem ficar com você Eu vou te devolver lá Porque eu quero pegar um maior Mas chama seus amigos Boa Deixa eu arrumar aqui um azul gente E eu vou jogar de novo Vamos ver o que a gente pega Opa, opa, opa Mais um Caraca Boa Peguei Se não é o mesmo Acho que é menor esse né Acho que esse tá menorzinho gente Mais um na sequência Ah cara Só tô pegando o Bluegill Aê Flazão Só tô pegando o Bluegill Cara Só tô conseguindo esses pequenininhos Uh Caiu Isso Bluegill Ah Ô louco Pelo menos você já pegou um Eu já peguei dois desse ou três Sei lá Já perdi até a conta Esses são fáceis Ah Deus E você pegou mais quantos? Nenhum né Só aquele lá? Só aquele Caraca Fla Tá fraco o lago viu Pelo menos você já pegou um peixe né Porque assim Tava saindo como mentiroso Não pô que isso Cadê o Bluegill Consigo pegar vários Já devolvi já Já devolveu? Já vou devolver esse também Eu preciso de um maior Eu quero mostrar um grande Você pegou? Opa Ai Peguei 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 um grande Eita Que seu Bluegill Bonito Bonito hein Já peguei um grande Caraca Mandou muito Isso é louco O maior dos Bluegill Até agora que eu peguei Agora eu vi ao vivo hein Quem sabe faz ao vivo Agora você pegou ao vivo Flazão Ao vivo Quem sabe faz ao vivo Não é verdade? Mas ainda não é esse que eu quero Eu quero pegar um Bess Cara pra te mostrar Bichão foi embora rapaziada Deixa eu tirar ele aqui do anzol Que eu vou devolver ele Tá poxa Vai devolver? Por quê? Muito pequeno Não dá pra nós comer não? Ô louco Flazão Quer comer? Olha lá Olha lá Foi Mas você não pode pegar ele E usar disca Pra outros Bigs? Pode Poderia Tá ligado? Era a ideia na real Se a gente fosse lá pra meio do lago Aí pegava um grão Caraca Olha isso Que da hora gente Essas fotos aqui São do cara que corta grama Aqui em casa Ele falou uns tempos atrás Pra mim Que também pescava Curtia muito E olha o tamanho dos Bess Que esse mano pega Caraca São vários Ó pra isso Flazão Você falou que não tem peixe aí Ó Onde? Olha aí cara Calma aí Falou que não tem peixe aqui no lago Olha aí Ah Será? Eu tenho que acreditar vendo Rapaziada Que Só teve assim Desse tamanzinho Concordo que a cobra Que ele pegou Era gigante Mas assim Pô É uma cobra Mas olha o tamanho dos peixes aí Mano Mas e Numa foto irmão? Numa foto Então eu vou te mostrar em vídeo Do cara que corta grama O Flazão não tá O Flazão tá subestimando Ah pelo amor de Deus cara Sério O Flazão não tá nem aí Ele se alocando mesmo Pelo amor de Deus mano O Flazão ó Se eu digitar aqui ó No meu canal A palavra pesca Um peixe ó Pesca Vai aparecer um monte de vídeo aqui Eu vou te mostrar agora Algum de eu pegando Um peixe gigante Aqui no meu lago filho E por falta de uma vez Já peguei várias Várias Não foi só uma não É porque cara Eu não sei o que tá acontecendo É a época eu acho Eu tô errando a mão É a época né Virão É a época Aí o cara vai me mostrar Cenas antigas Ah o Flazão aí cê tá tirando Cê não tá acreditando Cê quer ver eu pescando mesmo E trazendo um pra cá né Pra nós comer Ó cara Pra fazer a A comida aí da galera Entendeu Não é possível Olha lá Flazão Olha o tamanho do peixe jacaré Com a sua isquinha lá Igual cê tava Com o peixe vivo Olha lá o tamanho Caraca Quem sabe fazer o vivo hein Olha aí esse tamanho Ó a expressão até mudou Mudou A expressão até mudou Isso é no canal ali Olha ali isso Pô cara Olha o tamanho Calma tem mais Tem mais Calma lá Ó o peixe jacaré é doido Ó Ó Hum Pera pera Vamos ver Cadê Pegou ou não pegou Não pegou Calma Se liga aí que eu vou colocar Pra você ver o tamanho do Bess O Bess é como se fosse pra gente Lá o Tucunaré do Brasil Você deve conhecer já que você é o pescador né Não eu conheço Tucunaré eu sei qual que é né Mas eu nunca peguei Não sei E esse aí filhão Olha o tamanho Ixi filh Olha o tamanho É do Bess Você que pegou Eu que peguei pô Caraca Entendi Verdade Verdade Ô louco Fla Mas assim virão Cadê né irmão Passado fica no passado Não vai adiantar eu mostrar foto Olha lá Vídeo pro cara Ele não vai acreditar É o tamanho do Bess Você não vai acreditar né Você vai querer Você vai querer que eu pegue um realmente Aí você vai falar que é época do ano Não Eu não sei o que é cara Acho que é o azar que você chegou Quando que você postou esse vídeo aí Eu postei ele há oito meses atrás Deixa eu ver se tem algum outro aqui ó Cara eu já peguei vários Flazão Já peguei até de caiaque irmão Pegou? Ó a cara dele Pegou Pegou Ele não acredita Ele não acredita gente Olha lá Flazão Tem época que a gente entra lá dentro do canal Onde nós tava pescando mano Se liga ó Ó a galera lá de bota Que isso cara Vou colocar você lá Lá onde tava a cobra Se tiver a botinha eu entro De botinha você entra? Eu entro Eu entro Eu entro Eu dou até uma roupa especial Tá demorou Quero ver Quero ver Olha lá ó Olha lá Olha esse aí que eu tirei Escapou Você deu sorte Fla Agora tá me dando mais vontade de pescar Você gostou né De pescar Fiquei raiofado agora Olha o tamanho Flazão Olha só bem no local que você pegou a cobra Tem peixe bom Tô falando pra você Lá é o spot Olha o tamanho desse Esse é grande Esse é grande É louco do pai Caraca meu Cena de filme Cena de filme Você gravou com o celular assim né Caramba ficou muito boa a qualidade Todos acreditados Sério Agora você acredita em mim? Agora é Mas ela vai pegar um ainda Fla Eu vou pegar um pra te mostrar Eu quero ver Agora eu fiquei muito animado de verdade Pra gente pescar de novo Você me deu tipo esperança Entendeu? Entendi Eu só vi os peixinhos pequenos Aí você não tava muito Conversa piada Conto de pescador Agora eu acho que eu vi realmente que pode tirar um almoço ali Uma janta Tá Beleza Ó Na nossa competição aí quem vai decidir quem ganhou é vocês Se foi eu, se foi o Fla Quem pegou o melhor peixe ou quem pegou a maior quantidade de peixe Vocês comentam aí E deixa um like também pra poder ajudar a gente Mas eu vou fazer um outro vídeo de pesca Um pouco mais preparada agora Que a gente, né Tá assim, um pouco mais a par da situação Você tá um pouco mais familiar com a casa do lado É, eu gostei Agora eu aprendi a lançar a vara É vara, né? Você fala? É a vara É, a vara de pesca E o negócio vai funcionar Boa É isso E vocês podem deixar pra gente dicas, sugestões Ou ideias de outros vídeos Da gente fazendo desafio pescando, por exemplo Um desafiando o outro Ou então quem pega o peixe melhor E agora eu vou usar todas essas técnicas e dicas Vou até falar com o cara ali que corta a minha grama Onde é que são os lugares certos pra gente poder ir pescar Qualquer coisa a gente vai até de jet, mano Ah, demorou Fechado? Ficou assim, mano, gostei É isso então, pessoal Não esquece de deixar muito like aí embaixo Que ajuda muito o virão Lembrando que é vídeo novo todos os dias E a gente se encontra aqui amanhã Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu Falou E eu fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho